80% dos cristãos entrevistados numa pesquisa com 1.200 membros de igreja revelaram não saber quais eram seus dons espirituais. Esse é um assunto muito preocupante que revela uma necessidade de estudarmos sobre esse assunto. Bem-vindo, portanto, a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, onde vamos aqui revisar aquilo que a Bíblia fala a esse respeito. Você já conhece quais são os seus dons espirituais? Eu quero começar lendo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Se você tem a sua Bíblia, por favor, me acompanhe na leitura do texto. Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais e ele começa dizendo o seguinte, Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Paulo expressa aqui um desejo de que os cristãos de Coríntio não desconhecessem a respeito do assunto dos dons espirituais. É verdade que, no caso deles, eles não eram totalmente ignorantes a esse respeito, pois lá no capítulo 1, Paulo menciona que eles tinham tido todos os dons espirituais em sua congregação. Na verdade, eles não sabiam agora como utilizar corretamente os dons espirituais. Aqui no texto que acabamos de ler, fica evidente que é preciso conhecer a respeito desse assunto, porque ele afeta a saúde da igreja e o testemunho dos cristãos diante do mundo. Continuando a leitura, veja o que diz os versos seguintes. Outras versões dizem um fim proveitoso. Aqui é uma resposta à pergunta, por que os dons espirituais são concedidos? De acordo com a Bíblia, os dons espirituais são concedidos para um fim proveitoso, têm uma utilidade. Diferentemente do fruto do Espírito, os dons do Espírito têm uma conotação de ferramentas de trabalho, preparando os membros do corpo de Cristo para exercitar seus ministérios a fim de edificar a igreja e testemunhar diante do mundo a respeito de Jesus. Na sequência, nós encontramos aqui alguns dons que são mencionados. A partir do versículo 8 está escrito, Pelo mesmo Espírito, ou pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Ora, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Você percebe que aqui nove dons são citados. Há alguns que acham que aqui está uma lista definitiva dos dons espirituais, pensando que só existem esses dons. Na verdade, eu quero convidar você a ler outros textos em que mais dons são mencionados. No mesmo capítulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, Dessa vez, alguns versículos adiante, no versículo 28, lemos o seguinte. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, como você pode observar, outros dons são acrescentados à lista que Paulo mencionou lá no início do capítulo. Alguns dons são repetidos, como o caso do dom de profecias, dom de línguas, mas outros são mencionados pela primeira vez. Dentre eles, nós encontramos aqui o dom de prestar ajuda, dons de administração, na verdade, somando aqui, nós temos mais quatro dons inéditos. Então, se você fizer a soma, nove da primeira lista, com mais quatro que não haviam sido mencionados anteriormente, nós temos treze novos dons. E tem mais, há um outro texto que está em Romanos, capítulo 12, em que uma outra lista é citada. Acompanhe mais uma vez a leitura do texto sagrado. Vamos ver a partir do versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça de Deus que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Desses sete dons mencionados aqui em Romanos, capítulo 12, há cinco que não foram mencionados em 1 Coríntios 12. Então, continuando a nossa soma, estávamos com treze dons já listados. Com mais cinco, nós chegamos ao número de dezoito dons mencionados explicitamente na Bíblia. Mas ainda tem outro texto que fala a respeito de outros dons. Dessa vez, vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 11. Veja o que diz o texto sagrado em Efésios 4, 11. Nesse texto, Paulo vai mencionar o que alguns chamam de dons de liderança. No versículo 11, lemos o seguinte. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São mencionados aqui cinco dons. Alguns deles já foram citados nas listas anteriores. Profecia é o dom que aparece em todas essas listas. Também já tinha sido mencionado apóstolos e mestres. Ficando assim, portanto, pastores e evangelistas como dons que se acrescentam, que são acrescentados à lista de dons espirituais que a Bíblia apresenta. Há alguns também que acham que esses dois últimos dons mencionados, pastores e mestres, de acordo com a construção na língua original, no grego, seria melhor traduzido por pastores mestres, como se fosse um único ofício. O que faz todo sentido, porque Paulo menciona em outra parte de que o papel realmente de um pastor é ensinar os crentes, é preparar os santos para a obra do seu ministério. E ele chegou ao ponto de mencionar em suas cartas que aqueles que desejavam entrar para o ministério pastoral deveriam ser aptos para ensinar. De qualquer forma, nós temos aqui mais dois dons que não tinham sido mencionados anteriormente. Então, se tínhamos 18, com esses outros dois, chegamos ao número de 20 dons espirituais mencionados no Novo Testamento. Agora, a pergunta é, esta é a lista definitiva? Será que existiria também menção de dons espirituais no Antigo Testamento? Sim. Há um texto lá em Êxodo, capítulo 31, que menciona a existência de um dom espiritual sobre um rapaz a quem Deus o comissionou, o chamou para trabalhar na construção do tabernáculo no deserto. Leia, portanto, comigo o que está escrito em Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés, Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Você observa isso aqui? Essa é a primeira ocorrência na Bíblia em que o Espírito Santo está capacitando uma pessoa, dando-lhe um dom espiritual. e o primeiro dom espiritual a ser citado em toda a Bíblia é um dom artístico, capacidade de desenhar, esculpir, entalhar. Isso mostra que a lista dos dons espirituais na Bíblia não se restringe àquilo que pode ser considerado como atividades estritamente religiosas. mesmo atividades ou habilidades relacionadas com a arte também são reconhecidas ou podem ser transformadas ou podem ser consideradas como verdadeiros dons espirituais. Mas mesmo lendo todos esses textos aqui, nós não podemos considerar que exista uma lista ou algumas listas que encerram toda a possibilidade de dons espirituais. Essas listas mais se parecem com demonstrações do que o Espírito Santo pode fazer na vida daqueles que aceitaram a Cristo. Ainda hoje, nós vemos pessoas também tendo habilidades que o Espírito Santo concede para edificação da igreja e que não são mencionadas no texto bíblico. Então chegamos a um ponto que é preciso considerar qual é a definição de um dom espiritual. Eu gosto muito de uma definição que diz o seguinte, Um dom espiritual é uma capacidade especial dada pelo Espírito Santo a cada pessoa do corpo de Cristo, ou seja, a cada cristão, para edificar a igreja. E eu acrescentaria e testemunhar diante do mundo a respeito de Cristo. Então, um dom espiritual não pode ser considerado como tal apenas se ele tiver uma aplicação num ambiente religioso, estritamente litúrgico. Na verdade, muitas vezes, os dons espirituais foram utilizados no meio da rua. Por exemplo, quando Pedro e João estiveram diante daquele aleijado na porta do templo, ele o curou e ele não estava num culto, não estava numa reunião. Na verdade, como ferramentas de trabalho, como ferramentas de ministério, os dons devem ser utilizados tanto dentro quanto fora da igreja. Me refiro ao ambiente de adoração. Os dons espirituais também não podem ser confundidos como recompensas por consagração. Muitas vezes, as pessoas recebem dons espirituais, mas ainda assim têm uma grande necessidade de maturidade espiritual. O dom espiritual, ele também é dado com o propósito de edificar a igreja e não a própria pessoa que o possui. E, de fato, cada pessoa recebeu pelo menos um dom espiritual desde que aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. Veja que é isso que o texto bíblico diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, que é o verso para memorizar. Lemos o seguinte, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente. Veja, a cada pessoa poderia ser traduzido, a cada um, como ele quer. Então, não existe nenhum membro da igreja, nenhum discípulo de Cristo que não tenha recebido pelo menos um único dom. Normalmente, nós recebemos mais de um. Todos nós temos uma combinação de dons espirituais que recebemos pela graça de Deus para a edificação da igreja. Isso quer dizer que nós fomos chamados para exercer um ministério. Isso quer dizer que temos um serviço junto aos que creem, é um serviço interno, mas temos também um serviço junto aos que não creem, que é a nossa missão. Para ficar claro que os dons espirituais não são utilizados simplesmente para a edificação dos crentes, mas também para o testemunho junto às pessoas de fora, leia comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14. Diz o seguinte, a partir do versículo 24. Mas, se entrar algum descrente ou instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Veja, uma pessoa de fora vendo os cristãos exercitando os dons espirituais pode chegar a esse reconhecimento. Diante do testemunho de cristãos ativos usando os dons espirituais que receberam, alguém que ainda não é da igreja pode chegar a essa conclusão. Deus está no meio de vocês. E é nesse sentido que os dons espirituais devem também ser utilizados para ganhar pessoas para o reino de Deus. Ou como nós estamos estudando nesse trimestre para fazer amigos para Deus. Agora, como você pode descobrir os seus dons espirituais? Eu gosto muito de algumas dicas que o autor Christian Schwarz dá em seu livro As Três Cores dos Donos. São dicas simples, dicas práticas que servem muito para a nossa busca e identificação dos dons espirituais. Vamos lá. As dicas são as seguintes. Orem a respeito. A primeira coisa que você deve fazer quando você deseja descobrir seus dons espirituais é pedir a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a descobrir que dons o Senhor me deu. Quais são as habilidades especiais que o Senhor me concedeu por Tua graça a fim de que eu contribua para a edificação da igreja e para testemunhar do Evangelho diante das pessoas. Segundo, esteja disposto a colocar os seus dons em prática. Não adianta muito orar a respeito dos dons se você tiver apenas um desejo de satisfazer uma curiosidade. Então, é necessário que você se comprometa a praticar, a colocar em prática as habilidades que Deus lhe deu. Terceiro, estude sobre o assunto. É o que nós estamos fazendo aqui nessa semana, mas além de estudar aqui a lição, você pode ler livros a esse respeito. Existem excelentes materiais que tratam sobre esse assunto. Estude a respeito, assista vídeos, participe de cursos ou seminários a fim de que você tenha mais familiaridade sobre esse tema. Terceiro, descubra o que você gosta de fazer. Algumas pessoas até entendem erroneamente que se Deus te chamou para uma tarefa, esse vai ser seu espinho na carne. Provavelmente, você vai fazer gemendo e chorando. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Pelo contrário, as pessoas quando descobrem seus dons espirituais, elas sentem grande alegria em praticar aquilo que Deus chamou para elas fazerem. Eu lembro de uma cena de um filme, um filme muito conhecido, Carruagens de Fogo, em que numa dada cena, o protagonista fala com sua irmã, ele é um missionário, ele é cristão, e ao mesmo tempo é um atleta olímpico. e ele vive um dilema entre ir para o campo missionário e continuar sendo um atleta. E em um certo momento ele diz assim, é para sua irmã, eu sei que Deus me fez veloz e quando eu corro eu sinto o prazer de Deus em mim. Lindo, não? Eu creio também nisso. Quando você descobre quais são seus dons, você vai descobrir qual é o chamado de Deus para a sua vida, qual é a sua vocação. e isso significa que quando você descobre o que você gosta de fazer, não egoisticamente, mas porque você tem prazer em estar servindo a Deus e as pessoas, você então descobre qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Próxima dica, quinta, experimente o mais que você puder. Muitas pessoas temem se envolver em algumas atividades da igreja porque se sentem inseguras, gostariam de pregar, mas nunca se dispõem a aceitar um convite para preparar um sermão, tem vontade às vezes de ensinar numa classe da escola sabatina, mas acham que não estão devidamente preparados, ora, você nunca vai saber se você tem a habilidade necessária se você não se arriscar. Lembra quando você vai a alguns lugares, encontra alguns estagiários e muitas vezes eles estão com camisetas e atrás da camiseta tem uma frase que diz assim, estou em treinamento e todos nós damos um desconto, uma tolerância por saber que aquela pessoa está ainda sendo treinada, ela não está ainda pronta. Então, não faz mal nenhum que você experimente, que você observe os ministérios que já existem em sua igreja e se ofereça para participar, quem sabe no início observando aquelas pessoas que estão agindo naquela atividade, fazendo aquela tarefa e aos poucos você vai também participando, experimente, ninguém aprende a nadar apenas lendo o manual sobre natação, tem que pular na água. E sexta dica, avalie de maneira honesta o seu desempenho. Você não pode realmente fechar os olhos para o resultado do que você está fazendo. Se você pregou, verifique honestamente se você acertou o alvo, se você realmente cumpriu aquilo que se esperava de você. Sétimo, busque a orientação de outras pessoas. É muito importante nos aconselharmos com gente mais experiente, gente que já tem uma certa habilidade naquela área que nós estamos atuando e que pode confirmar ou não se nós estamos no lugar certo. E não leve isso para o campo pessoal. Quando alguém diz com carinho e respeito que talvez fosse melhor nós experimentarmos outras áreas de atuação na igreja ou mesmo fora dela, precisamos ter humildade para considerar a validade desse conselho. Mas como você viu, essas dicas podem ajudá-lo a descobrir qual é o seu lugar no corpo de Cristo usando os dons que Deus lhe deu. Agora, eu quero falar sobre um aspecto importante que diz respeito à atitude. Como eu disse, nós não podemos tomar como certo que as pessoas mais talentosas são as mais consagradas. Infelizmente, isso nem sempre acontece. os dons não são um prêmio de recompensa, não são um sinal de que aquela pessoa realmente entregou sua vida a Deus. Na verdade, as pessoas elas demonstram que têm a consagração e uma vida dependente de Deus quando elas demonstram o fruto do Espírito que é mencionado em Gálatas capítulo 5 a partir dos versos 22 e 23. Nós queremos que a Igreja seja uma Igreja saudável, que ela prospere, mas para isso é necessário que cada um tanto desenvolva os seus dons espirituais quanto tenha um caráter semelhante ao de Cristo que diz respeito ao fruto. O fruto do Espírito desenvolve em nós as qualidades que estão relacionadas com a pessoa de Jesus. Assim como ele era manso, devemos ser mansos. Assim como ele era paciente, devemos ser pacientes. alegres, humildes, autocontrolados, todas essas qualidades dizem respeito ao fruto. E é importante que o fruto do Espírito também esteja presente em nossa vida a fim de que o exercício dos dons espirituais seja feito de maneira coerente e tenha um poder realmente para convencer as pessoas a respeito da verdade do Evangelho. Nesse sentido, todos nós precisamos ter uma vida de dependência. Todos nós devemos buscar Deus para que guiados pelo Espírito Santo estejamos dispostos a fazer o que Ele pede de nós. E como você vai ver na lição há uma citação que Ellen White menciona que não há limites à utilidade de uma pessoa quando ela coloca de parte o próprio eu e oferece margem à atuação do Espírito Santo. Ou seja, você e eu podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. mesmo que você não se sinta a pessoa preparada ou se sintam mais desqualificado na igreja, o Espírito Santo é capaz de tornar você um instrumento poderoso para a honra e glória do nome dEle. A questão é, você precisa estar disposto a colocar o eu de lado e dizer, Senhor, o que queres de mim? Usa-me para o teu serviço. Alguém até disse que essa é uma das orações mais perigosas. Usa-me, Senhor, porque Deus realmente pode e quer nos usar para levar o Evangelho a outras pessoas. Certa vez eu estava assistindo um desenho animado que mencionava a história de um robô e esse robô assistia a um programa em que o outro robô que era muito admirado por ele, por este robô juvenil, que era chamado o Grande Soldador. E no programa da TV o Grande Soldador falava sobre uma fábrica que ele tinha com muitas invenções, as pessoas podiam mostrar suas ideias ali e uma frase dita pelo Grande Soldador impactou aquele robô juvenil. A frase era vejam a necessidade e a atenda. Vejam a necessidade e a atenda. Isso quer dizer que nós não podemos esperar grandes oportunidades, nós não podemos esperar pelo momento em que vamos ter maior visibilidade, até porque visibilidade não é sinônimo de importância. O que Deus espera de mim e de você é que estejamos dispostos a observar uma necessidade e nos dispormos a atender aquela necessidade. É assim que Deus espera nos usar para a sua honra e sua glória. E à medida que nos colocarmos à sua disposição, Deus vai purificando a nossa mente, desenvolvendo nossas faculdades e ampliando a nossa eficiência. Não é maravilhoso isso? Deus também pode usar você. Quem sabe fazer de você um evangelista ou um professor de uma classe de escola sabatina, um pregador ou um diácono ou alguém que vai cuidar da secretaria da igreja. Não importa, eu não sei o que Deus vai fazer para usar seus dons e os talentos que Ele lhe deu, mas o mais importante é que você se disponha a ser um instrumento nas mãos dEle. Você gostaria de dizer, Senhor, usa-me em teu serviço, usa-me para testemunhar de Cristo às outras pessoas. eu quero sim colocar de parte o próprio eu e oferecer margem à atuação do Espírito Santo. Se você quer fazer esta oração, convido agora a me acompanhar nesta prece. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu dons espirituais a fim de exercitarmos um serviço que edifique a igreja e evangelize o mundo. Nós não temos mérito nenhum ao recebermos esses dons, mas aceitamos com gratidão e humildade e queremos a Deus ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo nos guie a cada dia para termos certeza sobre nosso chamado e vocação e assim a Deus sermos uma bênção na vida das pessoas descobrindo muitas maneiras de servir a teu favor levando a mensagem de salvação àqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.